E aí, e aí? Deixa a tela de virar de cabeça pra baixo, agora tá certo E aí, tá suavão? Menos você! Menos... Ó o caverna, e aí caverna! E aí caverna! Ó o outro saindo de casa, mano, sério, louco Nossa, essa aqui é bonitinha, hein? Caramba! Aqui filho, ó Pega, tem a raza sura aqui, ó Prende, prende pet E aí mister caverna? E aí mister moito Ó o outro morrendo É louco, mano Agora eu vou começar a jogar os únicos mister moito Mister moito Aí rapaziada, esse foi o vídeo Rapaziada, iniciando mais um vídeo no canal, mano Já vai deixando muito like, se inscreve, ativa o sininho pra fortalecer, mano Tamo junto, mano, ó Segue eu no instalar pra vocês acompanharem as novidades dos vídeos que tá vindo aí por hoje Por hoje, por todos os dias E é nóis, mano, ó Hoje o vídeo vai ser o seguinte O Petro tá com essa veloce aí, ó Velocizada da braba Vermelhinha, vai pôr no alto aí Vai ser só arrasteira Só bagasteira Só bargadão, rapaziada Vídeo passado desafiou os caras do Pipa Combate Ô, Biel Você viu, você viu? Desafiando os caras do Pipa Como você acha que você aguenta? Os caras é foda, pai Você é louco, mano Os caras é zica Já precisou os caras comentarem no meu vídeo? Nossa, e aí? Oxe, os caras é zica, né, viado? Você é louco Oxe O cara é como? Os caras empinam logo a velocizada Os caras empinam logo a velocizada Os caras... Nossa, eu fico vendo os vídeos dos caras pra aprender a arrumar as velociz Sério, é louco Aquelas lá que fica com rabiolão Eu vi de lá, João Porque é da hora Porque é da hora demais, mano Mas é isso aí, rapaziada Vamos arrumar a velocizira aqui, ó Amarra isso aí aqui embaixo, João Você não amarra não aí embaixo, não? Não Não, o que? Você sabe de nada Você nem empina a velociz Você é burro Não, o que? Nem ontem Empinam ontem Por isso que não coja A velocizada que eu dei pra notar Ela tava a bala, não tava, não? Tava Sabia, pô Que confia que aqui Sabe empinar, que não é, bia, não? A velocizada A velocizada do pirata, ó Olha lá É, foi a que eu empinei, cusão Tava a bala, não tava, não? Tava, não Ela tava desbicando suave, João Era eu contra o Petsu, cusão O Petsu foi descer assim de mim Já leu, suspendi Ele ficou em choque Voltou o pipa dele e come Aí depois eu dei logo um furão nele, viado Quem cortou, mas quem cortou? Eu Ele Nossa, aqui, tomando ela pro Biel Meu Deus Aí depois ele me deu a pavada, né? Eu falei, não vou deixar assim, não Vi aqui na mão dele Eu vi aqui na mão, viado Joguei Aí o cara falou, não corta não, não corta não Eu deixei minha linha morta dentro da igreja Só descarregando Meu Deus, rapaziada Esse cara é muito cansado Deixa eu fazer esse chino, achei Deixa eu fazer esse chino, achei Não Deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer Não Já põe logo no meio já, rapaziada Mas já eu volto com vocês aí Deixa ele arrumar aí Bora, bora, bora Já põe isso aí no alto Vem, tá pra onde? Tá pra baixo? Olha pra onde que eu deixei o chino antes Olha, Júlio Chave, hein? Se o vento estiver pra baixo é estoura, hein? Vamos ver Quero saber de moleque Só dá-lhe, só dá-lhe Só dá-lhe Só dá-lhe Vem, tá assim, Júlio, ó Fica vendo Ai, meu dedo Tá aí, é o balde Vamos ver Já saiu, já sobe arregaçando Já Nossa senhora, mano Nossa, viado Nossa, calma, 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 calma Vem, o chão está muito em cima Não dá nada Meu Deus, viado Então, o vento, então Falei pra amarrar aqui, ó Amarrar aqui e aqui Tá moscando, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Só pra fazer o chinante de uma veloz, hein, mano Onde é que eu faço esse chinante aí, vai? Só por Deus, mano Ai, ó Ih, o chinante está certo aí, ó Deixa eu pôr no alto isso aí, vai Nossa, o chinante subiu Deixa eu pôr no alto isso aí, vai Não Você não sabe pinar, não, mano Pelo amor de Deus É louco, rapaziada O bicho é cansado demais Vai com seus parceiros labial Ai, rapaziada Vou pôr a veloz tem no alto, mano Tá ligado O pé disso é muito cansado Não sabe fazer o chinante Vamos ver se agora vai ficar Não Tá, João Tá, não Ele limpando Nossa, cuzão A gente já está amassando, viado, hein Eu e você Ih, não sai fora, velho Não, cara, não fui fai, Guilherme Ixi Não fui fai ainda Acho que nós estamos amassando Não Acho que eu vou entrar pra cá, ó Onde vem vai? Leva ali, leva ali Não fui fai, João Não fui fai Não fui fai, não fui fai Rapaziada, o cara quer ficar com a menina ali Só que o cara está com o vermelho Que nós estamos gravando Nós estamos gravando o vídeo aqui A menina não tem cuba A rua é pública, tá ligado? É, João Aí está toda hora Lendo pra cá Misericórdia É um pior que o outro, é? Por que ela está assim? Olha, João Tá aí É o balde Não Ai, não vai, herói Vamos ver, vamos ver Calma, calma, calma Muito good Olha os caras, olha os caras Rapaziada, tá falando aqui vindo, rapaziada Tá falando aqui vindo, se liga Ah, essa garota está estranha Aê, aê, aê Aê Ela está estranha, não está? Tá Que não amarrou embaixo, cuzão É, burro, não amarrou embaixo, João Vai dentro do tirante Dá aí, traz aí Pra fazer o tirante novo Rapaziada, pra fazer o tirante novo assim Pra fazer o tirante novo aqui Já eu volto aqui Aê Vira aí Vira aí Perto, é chato, rapaziada Olha isso Tá mostrando ele Não, te leva primeiro Deixa eu coisar primeiro Deixa eu coisar primeiro Deixa eu coisar primeiro Deixa eu coisar primeiro Não, eu vou pegar aqui no pinhão Você vai coisar primeiro Não Finalzinho Leva lá, leva lá Rapaziada, vou pôr aqui no alto Perto, vai levar, tá de estar de fissura Sabe que agora o bagulho sobe, né? É, agora que sabe que sobe Tá aí É, não Achei que era batata Olha, ele vai chegar Tomando sua mão, quer ver? Não sobe nada Tira de mal ver, rapaziada Carrega essa carretilha aí Não Acabou o vento Ai, você só quer puxar Eu quero puxar o bagulho Não se carrega Mas não se põe aí, gente Ah, bica Carrega isso aí, João Olha o carro O bagulho está aqui já, João É O carro todo quebrado do time Dá uma bica, dá uma bica Vai, 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 velho Vai, vai, velho Vou botar uma bica Vai, ô, tá O cara chamou para jogar Roblox e sai É você que fica metendo lá que o celular descarrega Mas foi, desligou, João Então, desligou Então, desligou Por que você não continuou? Não, porque eu não quis jogar no carregador na chuva É Soltou o bico, ô Ela soltou o bico Soltou não Soltou, soltou Tá aí É o pau Ah, não Ah, não Ela soltou o bico Não, vai rasgar mais Tem drag no seu carretiro aí? Não Tem drag lá, viu? Você tem Busca lá, busca lá Tá Vai dar por lá, rapaziada, ó A gente vai colar aqui, mano E pela última vez Quando tiver no alto A gente volta, rapaziada Porque senão vai demorar muito E é isso Viar vai ficar do leque lá A gente volta com vocês, rapaziada É, rapaziada Tamo na luta aqui De um vento, mano De alguma coisa Pra gente tentar subir isso aqui Mas tá difícil demais, rapaziada Vocês não sabem a luta que tá E tá mó tempo de chuva E era pra tá um ventinho forte E pá, né Tá abafado, rapaziada Sério, louco O bagulho é osso, mano Vamos ver se agora vai, né Praticamente tá no alto Mas ali Tem que ficar desbicando Todo segundo Senão já era, né, não? Não é, João Vamos lá Não dá nem pra arrastar, rapaziada Se arrastar, sai do alto Não foi, não Não foi, não Não, ele colocou E esse aqui O bagulho tá osso, rapaziada O bagulho tá cansado vindo Rapaziada O Pesoca gosta de gravar vídeo Só seis horas da noite Só pra se julgar Quatro horas da manhã É, agora ele gosta de fazer As coisas tudo tarde, rapaziada Ô, tô acordado desde as dez da manhã, mano O cara saiu, perdeu Perdeu Foi treinar nove horas da manhã? Nada, gente E aí, rapaziada E aí, de boa? Deixa o like aí, rapaziada Deixa o like aí Tentando, né, subir, né Pesoca, subindo E essa linha cor do Brasil aí, Pesoca É, Brasilzão Tá na hora de trocar essa carretilha, né É, tá na hora de... Nossa, tá na hora de trocar isso aí, hein Eu nem lembro a cor do que você tinha pintado Qual que era? O que você pintou? É, que o Breno raspou Por quê? Eu não lembro a cor não, mano Era azul e preto Nossa Vamos deixar igual a do Dudu Bora, tem coragem? Deixa eu pintar a sua aí, Pesca Isso é louco Bagulho tá osso, João Não tem vento não pra pôr essa veloz Quer trocar? Trocar Tô vendo, João Esse cara tá gravando na chuva É, é Bagulho é osso, mano Bagulho é osso Bagulho é osso Cadê? Põe no alto isso aí, Pesca Põe no alto, João Vai lá, leva lá, Bia Última vez, Bia Leva lá, última vez, Bia Olha aí onde, Bia Leva aí onde Tá moscando, mano Tem que tá a última vez, rapaz Se não subir, eu vou encerrar o vídeo, mano Porque ele tá foda Deixa eu encher no chaco hoje Na moral Olha aí Olha que gostoso Os gráficos subiram Pisei na roça Nossa, pisei também, João Ave Maria, rapaziada Mano, esse foi o vídeo, rapaziada Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Então, poxa veloz O bagulho tá difícil Tá sem vento Mas é nóis Tamo junto Forte abraço aí Segue eu no Insta Falou